Fala galera, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não gravava entrevista para o canal, né? Eu chamo de entrevista, mas é mais uma resenha, mais um bate-papo de entrevista, então eu tô muito intimidador, né? Ah, entrevista! A ideia não é essa, a ideia é trocar uma ideia, eu sempre trago aqui no canal, eu gosto muito de frisar isso, que são pessoas que não necessariamente são boas tecnicamente, só boas tecnicamente, mas sim que de alguma maneira agregam para a cena das apostas e que são da minha confiança, né? Eu falo isso em todos os vídeos porque muita gente me fala chama Joãozinho, chama o outro, chama o outro, mas eu não tenho aquela amizade, eu não tenho aquela confiança, então eu deixo de lado e trago aqui pessoas às quais eu confio, então apresento para vocês aqui, que muita gente já conhece, né? É um dos novos destaques aí, o Eric Feitosa, eu vou deixar o Eric se apresentar, mas apenas para quem não conhece, uma breve apresentação por minha parte, o Eric é um dos novos talentos, vamos dizer assim, dentro das apostas esportivas, que hoje ele já conta com alguns projetos, ele vai falar melhor sobre conteúdos mesmo, matérias, o Eric é um cara bem didático e, em cima disso, ele começa a fazer a sua carreira das apostas esportivas, que já fica atacando aí, já se destacando no cenário do Nordeste aí. Então, Eric, muito prazer, velho, bom dia, valeu por ter aceitado o convite. A minha primeira pergunta é, quem é o Eric Feitosa, qual é a sua formação e como é que você veio parar nas apostas esportivas? Bom dia, Danilo, obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar aqui participando dessa resenha, entrevista com você. Bom, eu sou de Aracaju, Sergipe, sou formado em pedagogia, mas já fiz outras coisas, já fiz educação física, já fiz agronomia, já rodei bastante, já trabalhei com várias coisas, trabalhei com comunicação, trabalhei na Embrapa, trabalhei como educador social com ONGs, associação de moradores, muitas coisas, já fiz muitas coisas nessa vida. E, paralelo a isso, eu sempre apostei, no início, de forma, por diversão, junto com os amigos, e fui aprendendo como funcionavam as coisas, de diversão, passou a uma renda extra, tá? E, nos últimos tempos, tem sido minha profissão, tá? Então, acabei me profissionalizando, larguei o tranco da comunicação que eu tinha, eu era editor de um portal local, aqui de Sergipe, e abandonei para me dedicar integralmente às apostas, porque ou eu dava esse salto, ou ia ficar no limbo as apostas, sabe? Então, aproveitei essa oportunidade e lancei meu nome no mercado e tô fazendo minha história agora nas apostas. Tá começando a colher os frutos aí, né? Eu diria, bem legal. É, Eric, já emendando, então, nessa pergunta, que tem muito a ver com essa segunda pergunta, hoje você tem aí, você me corrija se eu estiver errado e adicione o que faltar. Você tem aí um canal do Telegram, e, pelo que eu entendo, você tem dois projetos, né? Você comenta um pouco sobre os jogos, na verdade, eu acho que são três projetos, né? Porque eu vejo você comentar sobre as partidas, eu vejo você fazer algumas tips, né, picks, e vejo, além de tudo, você criar conteúdos. Pra mim, é o mais importante. Tudo isso é importante, mas quando você cria e adiciona conteúdo, e você, como bom professor, sabe que uma matéria bem escrita, ela nunca mora. Ela vai ficar aí por gerações e gerações. A minha pergunta é, como fazer pra gerir esse tempo? Como é que você consegue lidar com tudo isso, e ainda ter sua vida pessoal aí? Eu sou um pouco metódico, e eu tenho tudo anotado. Meu planejamento mensal, semanal, anual, e biário, é tudo anotado. E eu costumo me organizar bem pra fazer esses trabalhos. Então, eu separo tempos, horários, horas, né, do dia, pra cuidar desses projetos, né? Então, separo um pouquinho de tempo com o Telegram, separo um pouquinho de tempo com o Instagram. Mas a maioria do meu tempo eu separo pra fazer análise de jogos, pra fazer análise dos mercados, né, porque é pra fazer as apostas em si, né? Então, eu organizo nesse sentido, assim, organizo tudo isso. Você quer falar, assim, um pouquinho, resumidamente, como que é a sua rotina? Que muita gente me pergunta isso, e deve ter essa curiosidade aí. Por exemplo, eu mesmo não sou um cara que faço todos os dias da semana a mesma coisa, e nos mesmos horários. Mas, por exemplo, de manhã você faz alguma coisa diferente da tarde? O que você deixa pra fazer por último no teu dia? Você pode dar algumas dicas pra galera? Bom, de manhã eu cuido, basicamente, eu inicio cuidando do conteúdo, assim, né? Eu dou uma olhada no Instagram, tem o projeto da Dica do Dia lá no Telegram, então eu já vou organizando isso. E depois eu começo a fazer ou análise de jogos, né, dos jogos que já aconteceram, né? É, famosa, achei, aprendi com você. Então, ou faço análise de jogo passado, ou vou fazer análise de mercado e de jogo futuro, né? Então, basicamente isso. No período da tarde também volto pro conteúdo um pouquinho, e eu vou alternando, sabe, Danilo? Porque, como o Instagram é muito dinâmico, você tem que dar uma atenção também, então eu vou alternando, assim. Mas o Telegram, basicamente, eu cuido só pela manhã, e depois alternam apostas e Instagram. Concordo. É um desafio pra gente, né? Porque a gente tem que gerar conteúdo e, ao mesmo tempo, responder as redes sociais. E as redes sociais você não consegue deixar pra responder só uma vez por dia. Porque, como você falou, é muito dinâmico, né? Entendo bem o que é isso, acredite. E meu Instagram, eu mesmo respondo, né? Porque, assim, eu gosto, eu deixo o YouTube pra algumas pessoas da minha equipe me ajudarem a responder, mas no Insta eu respondo, até gravo áudio, gosto desse contato com a galera e sei que você deve fazer a mesma coisa. É bem legal. Com relação às apostas esportivas e as pessoas ao seu redor, pergunta bem massa também. Eles entendem isso? Eles acreditam no seu potencial, no potencial das apostas esportivas? Acha isso uma bobeira? Acha que você é um viciado lunático, drogado, maluco? Como que é? Porque eu sei que é complicado nesse começo aí, velho. É, Danilão, tem uma coisa que facilitou pra mim. Porque nos últimos quatro anos eu trabalho home office. Então, o trabalho da comunicação que eu fazia, coordenando um site, era home office. Então, eu saía esporadicamente, reuniões, ou fazer alguma matéria fora, tal. Então, isso me ajudou. O processo de transição para as apostas não foi tão forte assim, né? Porque eu já trabalhava em casa. Então, isso ajudou bastante. Mas o pessoal me ajuda bastante, né? Então, inclusive, porque como tem sido bem rentável esse trabalho novo, né? E as perspectivas são muito grandes, são bem legais. Então, tem mexido com projetos da minha família, né? Então, planos de casamento, de... Legal. Casamento, sair de casa, né? Alugar um cantinho nosso, né? Eu tenho uma companheira de 10 anos, Camila, o nome dela. Um beijo pra ela. Acho que ela vai assistir. Esse homem, meu Deus do céu! Um verdadeiro mato alfa! É isso! E aí, as apostas têm proporcionado a gente sonhar um pouquinho mais alto, né? Então, minha família tá começando a conhecer um pouco isso, né? Meus irmãos, meus pais. Então, tem sido um momento bem especial, assim, sabe, Danilo? E... É apoio. Tenho recebido só apoio. Nenhum momento, assim... A única pessoa que ficou preocupada, assim, foi meu irmão, que diz, rapaz, isso dá certo mesmo. Ah, rapaz, tá legalizando. Vai regulamentar. Não se preocupe, que é tudo certinho. Então, porque tem um histórico no Brasil que é... Tem uma mancha nas apostas esportivas, né? Mas, com um pouco, com um tempo, a gente vai ajudando a desmascarar um pouco isso, né? Legal. Eric, o que que te fez ter essa vontade de viver das apostas esportivas? É claro que tem a parte financeira, é claro que tem a paixão pelo futebol, que é uma coisa que todo mundo tem, não vale nem responder isso. Mas o que que, de fato, cara, é... Pô, eu vou lá, eu vou estudar, você foi aluno do meu curso, aposta de valor. O que que fez você querer virar essa chave, estudar e entrar nessa área? Assim, teve algum empurrão de alguém? Foi você? Como que aconteceu isso? É... Eu, na minha história, dentro das apostas, assim, eu sempre fui bem lucrativo, né? Desde a minha época de amador, renda extra, tal. E isso foi mexendo com meus pensamentos, sabe? Porque, cara, se eu tornar isso aqui algo mais profissional, se eu me dedicar mais a isso daqui, eu posso transformar disso, que é um hobby, era um hobby, no fundo é um hobby, né? Em algo mais profissional. E envolve tudo isso que você falou, a paixão de futebol. Eu adoro apostar, adoro analisar jogo, adoro precificar, adoro fazer a leitura do pós-jogo. Eu gosto muito de fazer isso. E ter essa perspectiva de poder trabalhar com isso, foi, assim, foi um grande impulsionador. Mas teve um momento que foi muito importante também, que foi quando eu decidi fazer seu curso. E, sem dúvida, assim, o seu curso foi o momento que eu disse, cara, eu posso ser profissional. Porque, de certa forma, eu acho que ele me abriu possibilidades, né? Então, eu comecei a enxergar onde eu poderia me encaixar no mercado no futuro. E me ajudou bastante. Então, de lá pra cá, essa vontade aumentou. E é um pouco disso, assim. Tem uma coisa que você falou aí nessa sua resposta, que eu sempre liguei esse alerta desde que eu te conheci como aluno. Você falou, eu gosto muito de analisar e precificar. O que chama atenção pra mim no seu trabalho, né? É qualidade, óbvio, resultado. Mas isso também chama atenção em outras pessoas que também têm bons resultados. Isso não é tanto diferencial assim. Mas você tem uma coisa que é diferente das pessoas, que é, nitidamente, que você faz um negócio com muito amor, muita paixão. Eu vejo nos seus textos, eu vejo que você se dedica a escrever um artigo, ou até mesmo colocar uma pique ali no Telegram. Eu vejo que você coloca tudo detalhadinho, os emoticons, as frases separadas. Dá uma explicação, dá a impressão, pra quem tá acompanhando, né? Eu não consigo acompanhar tanto, assim, mas o que eu vejo, que não tem um cara ali fazendo e largando. Tem um cara ali que tá fazendo com cuidado, assim. Quer passar essa imagem. Eu acho que isso vem até por parte da sua formação, né? Você é professor. E essa organização, essa estrutura, é algo que eu tento sempre me cobrar pra ter sempre. Então, eu acho que um diferencial é isso. É a dedicação que você tem em fazer cada uma das coisas que você faz, né? E eu acho que é isso que vai te diferenciar mais pra frente ainda dos outros. Você tá de parabéns, velho. Obrigado. Eu me dedico muito a isso mesmo, porque não pode... A organização do trabalho não pode ser secundária, né? Então, isso daí, isso que você falou, é como o meu trabalho chega nas pessoas, né? Então, eu deixo ele o mais organizadozinho possível pra chegar da melhor forma, né? Então, obrigado. Escrever bem também é saber se comunicar. Ajuda. Bacana. Cara, por que Panther e não Trader? Por que você fez essa escolha? Ou isso foi natural? O que aconteceu? Eu não tive nem a oportunidade de escolher, porque eu nunca fiz Trader na minha vida. Nunca. Nunca abri um software, nunca abri site, nunca. Então, o que eu sei de Trader foi porque eu tive que aprender com as coisas passando na minha frente, eu fui aprendendo. Mas não teve escolha. Não teve escolha. Eu comecei fazendo apostas, Panther e... Foi. Completando essa pergunta, você utiliza alguma técnica Trader? Talvez não. Não vou chamar de técnica, mas, por exemplo, trabalha com coberturas, expor menos o risco ao live, fazer um cashout de forma manual, não o famoso botãozinho. Isso, você faz isso, trabalha dessa maneira ou não? É, Panther aí se sofre mesmo e já é. Eu faço cobertura, aprendi com você. Eu trabalho com cobertura, eu sempre acompanho, tento acompanhar o máximo de jogos possíveis na live, das apostas que eu já fiz. E quando tem oportunidade, eu trabalho com cobertura. Ou cobertura total, quando eu vejo que o negócio está ruim, ou cobertura parcial dos lucros. Então, ontem mesmo, no jogo do Brasil, eu acabei fazendo uma cobertura ali no empate, porque não dá para confiar no time de Tite. Então, eu entrei no live no Brasil, o Brasil melhorou com o Everton, com o Jesus. Mas, assim que saiu o gol, eu deixei uma coberturazinha no empate. Então, eu sempre estou cuidando dos investimentos. e eu acho, assim, é um diferencial muito grande, porque, hoje em dia, depender só do pré-live é muito, muito complexo, muito complexo mesmo. Mas, né, é um pouco disso. Eu uso técnicas de cobertura, assim, manuais, manuais. Você batendo um ponto, que eu vou aproveitar para estender a pergunta agora, que vai ser uma das coisas que você vai abordar, lá no BetMasters, né? Existe uma dificuldade muito grande, nitidamente, de trabalhar somente no pré-game com o mercado asiático. Um resumo bem rápido, para quem não está bem situado nisso é, as linhas asiáticas, elas abrem depois das linhas europeias. Muitas vezes, elas já abrem ajustadas pelo mercado. Como é trabalhar com isso, Eric? Qual é o segredo para se fuder e achar um valor para passar para as pessoas? Tem que tomar cuidado para não dar spoiler, né? É. Tem que dar um... Doberto basta, né? Então, cara, é difícil. Eu vou ser muito sincero com você, assim. Eu não tinha ideia, quando eu decidi que eu ia lançar um serviço de Pix exclusivo do mercado asiático. Eu não tinha ideia do tamanho dos desafios que eu ia encontrar no sentido dessa pergunta, né? Porque, como eu sou apostador também, eu sou apostador. Antes de ser tipista, eu sou apostador. Minha principal fonte de renda vem das minhas apostas. Tá? Então, as minhas entradas de valor acabam, de certa forma, como o mercado que eu trabalho é muito sensível, muito sensível. principalmente as ligas do Nordeste, meu trabalho de apostador acaba mexendo um pouco nas ordens de valor. E como achar valor já é difícil, e como depois que eu faço as entradas, esse valor acaba diminuindo um pouco, então, essa é a maior dificuldade de ter um serviço no mercado asiático para quem é apostador. porque... Eu vou te cortar até para você não entregar todo o teu material para o Edmar. Esse é o acento, né? Um corte estratégico. Eu acho que você fez certo. E tem um ponto que eu acho muito interessante, embora polêmico, mas polêmico é o que mais tem nesse canal, então eu vou falar. Hoje, você tem muitos tipsters entregando resultados ultra, mega, super positivos, e esses resultados eles não são reais e eu quero explicar um pouco melhor sobre isso. Quando você trabalha, quando você fala assim, eu vou abrir um serviço de PIX e aí você vai colocar 30 clientes, por exemplo, chutando baixo e você vai trabalhar com o mercado europeu, odds, mega outras sensíveis e ligas pequenas, as pessoas não se preocupam, os tipsters não se preocupam com o limite disponível nas apostas e a queda das cotações. Então, para ser mais claro ainda, o cara espera abrir a liga Série B do campeonato gaúcho, por exemplo, um limite baixíssimo, aí ele encontra uma super aposta, uma special bet, ele vai lá e põe 20 unidades, seja na bloga bet, seja em algum canal que ele trabalhe. E aí o jogo bate, sei lá, ele consegue um resultado positivo nisso. O problema é, desses 30 clientes dele, eu garanto que 10% no máximo conseguiu seguir essa aposta, porque, na verdade, se ele colocar a aposta dele antes de passar para o serviço, ninguém vai seguir. Mas ainda que ele não aposte, ele vai ter um ou dois seguidores e o restante não vai apostar. Só que na hora de registrar o lucro, ele vai registrar com um ROI ultra mega positivo. e eu vejo, eu não critico isso abertamente, porque cada um trabalha como quiser, o cliente que está comprando que tem que ter esse discernimento, mas assim, eu tenho dó, essa é a palavra, de pessoas que trabalham de formas mais profissionais, como você e alguns outros aí, tendo que competir, embora não seja uma concorrência, mas acaba sendo, no mercado desleal como esse. É fácil você abrir um blogabete hoje, se eu abrir um blogabete agora e estraçalhar de colocar a unidade em special bets com limites ridículos, meu ROI vai ser 500 milhões por cento e meu cliente não vai ter isso. Então, eu cortei a sua explicação para isso, para deixar isso claro que eu sinto essa dor junto com você, Você não está sozinho nessa. É difícil trabalhar com o mercado asiático e a gente sofre desse mesmo mal, porque eu também ofereço as minhas apostas só quando eu tenho limites suficientes. E eu vejo você fazer isso no seu canal. Temos valor, mas estamos esperando o mercado oferecer limites. E quem mais faz isso? O limite que eu coloquei foi 500 reais. Então, eu só mando a PIC se a pessoa conseguir apostar 500 reais. Então, realmente é muito complexo esse assunto, tanto é que vai ser um assunto do Betmaster, muito complexo. e eu acho que ele é um assunto tabu, sabe, Danilo? Porque, de fato, daqui que eu vou explicar que o meu mercado, que eu trabalho com o mercado asiático, é muito complexo esse assunto, porque acaba sendo um produto um pouco mais caro e ele tem dificuldade de ser viável comercialmente para um tipster, sabe? Concordo. então, é um assunto complexo e um tabu no meio das apostas. Concordo plenamente. Eric, todo apostador segue algum tipo de cartilha, como, por exemplo, ah, eu não faço múltipla, eu não faço cash out, eu não tento recuperar uma aposta depois de um dia ruim, né? Você, como aluno, eu sei bem quais são os seus voids aí, aquilo que você não faz. mas o que é mais difícil de largar? Qual o vício mais terrível que talvez você cometa ainda hoje ou cometeu por muito tempo? Sem dúvidas, sem dúvidas alguma. O vício mais terrível foi tentar recuperar o tal do Hedrick, assim. Isso atrasou a minha profissionalização um bom tempo, porque era algo que eu que eu tinha dificuldade de controlar, assim. Eu acho que essa daqui tá boa pra recuperar, vou recuperar aqui, acaba só duplicando, quadruplicando, e isso é um problema sério. E tive que trabalhar bastante o meu emocional, entender o que é que eu tava fazendo, né? O tamanho do erro que é isso, isso é um erro gravíssimo. Eu acho que se a gente conseguir fazer uma pesquisa um dia, a gente vai achar nesse erro um dos que mais quebram o banco, eu acho. Acho que é até maior do que o desespero ou a vontade de um all-in, eu acho que o recuperar o red, você vai multiplicando pra juízo, deve ser um dos erros que mais atrapalham os apostadores, e esse foi o que eu tive dificuldade. Isso me atrapalhou por um bom período. pra isso, assim, o que que mais, qual foi, assim, o achado que te fez ver que não é bom recuperar a red no mesmo dia? O achado é a coisa mais simples, a coisa mais simples, foi entender o que significa esse troço chamado longo prazo. Prazo. É muito simples, você aprendeu que é longo prazo, só isso foi, só que isso é difícil, porque isso é a base de um trabalho profissional, tá? Então, quando a sua base não tá pronta, você vai ter que reconstruir em cima de várias coisas que você já fez na sua vida de apostador, então dá trabalho, por mais que seja algo aparentemente simples, né? entender a lógica do que é aposta esportiva a longo prazo foi fundamental pra eu corrigir esse erro, né? Então, foi isso, foi entender esse funcionamento do lucro do lucro a longo prazo, né? Bacana. Cara, falando tecnicamente agora, né? Como vai fazer a gestão de banca? Como você recomenda pros seus seguidores? Eu, a minha gestão de banca, eu vou ter que repetir isso várias vezes, né? Aprender com você, eu acho que é uma gestão de banca bem conservadora e a gestão de banca é de 50 unidades. 50 unidades, nivelamento de stake de meia unidade e a três unidades. A mesma que você ensina no seu canal. E eu recomendo essa também porque eu fiz várias, na minha história eu fiz várias gestões. E essa foi a que eu mais me adaptei. Então, parece bobagem, eu até descrevi lá no início sobre isso, parece bobagem, mas o número um é como, me conforta, me deixa muito confortável, o número 0,5 me conforta quando eu defino as unidades. Então, essa gestão que são as maiores, o maior volume de apostas é meia unidade e uma unidade. Então, são números confortáveis para o seu psicológico, para você lidar com números. Então, e eu acho que é uma gestão que protege bem das bad hands e te dá uma margem boa de lucratividade em porcentagem. Então, eu me adaptei muito bem a essa gestão e recomendo, recomendo bastante. bacana. Agora, saindo um pouquinho assim da parte técnica e já mais uma parte mais generalizada, é nítido que as apostas esportivas elas estão explodindo no Brasil, isso está muito claro para mim quando eu fui para Londres nesse ano, eu vi o mercado internacional muito ligado com a gente, querendo saber os nossos próximos passos. E hoje, eu vejo uma fatia grande de novos apontadores, pessoas chegando ao mercado, esse aquário é um aquário muito gigante e tem muito peixe nadando, peixe que eu digo são os novos apostadores. E com isso, existe uma grande chamada de novos criadores de conteúdo, enfim, novas personalidades entrando para ganhar um espaço que é extremamente justo e bom para a gente desde que sejam conteúdos positivos. o que você falaria, Eric, para uma pessoa que está pensando em ser o que você é hoje, ou seja, um cara que saiu há pouco tempo de uma formação, há pouco tempo era só apostador e decidiu dar um passinho à frente, criar um canal, gerar conteúdo. Eu sou mega incentivador disso, eu faço vídeos pedindo para as pessoas fazerem isso, porque isso historicamente só tem a acrescentar, né? Nós vamos ter um pilantra para cada dez bons conteúdos e aí a gente ganha na média. O que você fala para essas pessoas, cara? Danilão, eu acho que as pessoas têm que se jogar, cara, porque tem muita gente, tem muita gente querendo aprender sobre apostas, querendo entender técnicas diferentes de apostas e se você tem conteúdo, se você tem estudo, capacidade para poder ensinar as pessoas e dialogar com as pessoas, eu acho que tem que se jogar no mercado, tem espaço e como você sempre fala, se o trabalho for correto, tiver, o conteúdo for bom, isso vai lhe ajudar a ter espaço nesse mercado que sem dúvida está crescendo muito, então, meu trabalho, eu não esperava que atingisse tantas pessoas assim, e foi porque é o mercado que está crescendo, as pessoas estão procurando conteúdo, então, se você tem conteúdo a oferecer, então, tem que se jogar, foi uma, na minha, no meu caso, assim, foi uma decisão de supetão, assim, sabe, eu disse, cara, eu vou começar, eu vou começar a, eu vou me jogar no mercado, vou criar uma página no Instagram, vou criar um Telegram, e vou mostrar um pouco do que eu sei, e está dando certo até agora, e eu acho que pode dar certo para quem está pensando em fazer isso também. E você pensa em gravar vídeo, fazer um canal, ou prefere ficar na parte do back office aí? Eu pretendo, eu sou bem tímido, quando envolve vídeo, eu tenho problemas, assim, então, fiz uma técnica de respiração aqui, antes de começar essa entrevista, mas eu pretendo gravar vídeo também, não sei como vai ser, mas, eu acho que tem muita coisa que fica melhor em vídeo do que em texto, né, então, eu preciso, eu preciso gravar vídeo, às vezes, então, eu pretendo, eu pretendo sim. Beleza, bom, vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho, eu falo uma palavra, você responde com aquilo que vem na sua cabeça, e aí a gente finaliza com uma última pergunta, fechou? Vamos lá. Já está, 26 minutos, passou rápido pra caramba. Cara, o sonho? É, foi uma demora aí, mas é que é um sonho. Cara, eu vou ser clichê, pode ser? Claro, você que responde. É, ser feliz, ser feliz com o que eu faço, assim, e já estou sendo, e quero continuar sendo. família? Cara, tudo, pra mim é tudo, eu sou muito apegado à minha família. Viver de apostas esportivas, é? Massa pra caralho. Dinheiro? Pra mim é sobrevivência. Motivação diária? Meu futuro. Meu futuro. Clube do coração? Clube esportivo Sergipe. É seu Cristiano Ronaldo. Mestre. Fiquei até com raiva de uma pesquisa que eu fiz no meu Telegram e deu o Ronaldo. Tô brincando. Cara, por último, eu queria que você deixasse um recado, é também uma pergunta que eu faço pra todo mundo que eu trago aqui nesse quadro. Se você pudesse dar alguma dica pra alguém que tá começando hoje nas apostas, o cara não tem a menor noção do que é nada, ele só viu uma propaganda lá na televisão, e ele foi lá no YouTube e digitou aposta esportiva. E aí, ele tá olhando esse vídeo aqui. O que você pode dizer pra esse cabra da peste? Vá com calma, porque as apostas esportivas não são tão simples como parece. As casas de apostas levam a vantagem matemática absurda sobre os apostadores. e se você não souber disso pra poder conseguir investir mais dinheiro nisso, você vai entrar na cota que perde dinheiro absurdamente. Então, estude bastante, porque esse mercado pode ser lucrativo, mas ele só será lucrativo pra uma parte pequena, porque ele é muito difícil. Ele é difícil matematicamente falando, tirar essa vantagem é difícil. Então, é possível se dedicar aos estudos, porque é possível sim, mas é bom devagarzinho, porque pra evitar quebrar a cara, assim, né? Então, essa é a minha dica pra quem tá começando agora. Éric, obrigado, valeu, cara. Acho que é a primeira entrevista que eu falei meia hora e deu meia hora. Podia ser diferente. Cara, valeu, adoro a entrevista, pessoal, com certeza vai curtir muito. Vou deixar você fazer aí um encerramento e depois eu finalizo aqui. Vai lá. Danilão, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar me expondo, expondo um pouco o meu trabalho. obrigado por todos os ensinamentos, né? Que você me proporcionou e queria deixar um abraço pra todo mundo. Acho que as apostas, de fato, estão crescendo bastante. E ontem no meu Instagram a pessoa perguntou uma dica também, né? De o que fazer. Tô começando o que fazer. E uma das dicas que eu dei foi, cara, siga os melhores. Procure nomes confiáveis. e siga. Foi o que eu fiz. Eu segui bons apostadores, eu segui apostadores sérios e consegui evoluir o meu jogo, consegui evoluir a minha análise e consegui evoluir como pessoa também. Então, nesse mercado, tem uma imensidão de gente, é possível seguir pessoas boas e melhorar junto com elas, né? Então, esse é um recado final. E é um recado e um agradecimento também a você, assim, porque seguir me ajudou bastante e, enfim, é isso e a gente se encontra presencialmente lá no dia 13, né? No Betimaster. Maravilha, cara, obrigado. Valeu aí pela entrevista. pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos trabalhos do Eric, do Instagram, do Telegram, ele vai me passar direitinho o que ele quer que eu coloque, vocês podem visitar lá, eu recomendo, esses dias até coloquei lá no meu Telegram, normalmente, quando alguém me pergunta, ele dá indicações de bons tips, de caras que criam conteúdo, eu passo, não o seu nome, mas vários outros nomes que eu gosto. E é isso, cara, valeu por ter participado, cara, parabéns aí pelo teu trabalho, valeu por você que assistiu o vídeo até aqui, tamo junto e a gente se vê mais pra frente. Até mais. Um abraço. Um abraço.